De volta no programa Diário Mais, ao vivo 6h42, fechando assim com chave de ouro. Vamos de música, gente? Vamos de música, né? É tão bom música. Quem me conhece sabe que eu amo música em tudo que eu faço, né? E a gente tá com um cara muito bacana aqui. Finalmente a gente conseguiu casar as agendas pra trazer ele aqui pro Diário Mais. Maurício Gielman. 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 É muito difícil o nome dele, gente. Como é que fala? Gielman. Gielman. Polonês, gente. Olha que chique. Prazer em receber você aqui, né? Prazer em meu, finalmente. Desde a outra temporada a gente tava tentando marcar e não conseguia, mas finalmente ele tá aqui pra bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, porque assim, é Maurício pra todo lado. Aonde a gente olha aí nas redes sociais, você com vários projetos, né? Com as bandas e tocando muito, fazendo muita coisa. Como é que tá tua vida, Ian? Minha vida tá uma loucura. Corrindo. É, tá uma loucura, assim, tocando bastante, com muitos projetos, como você falou. Mas eu tô sempre aceitando mais projetos, né? Porque eu sou meio workaholic mesmo. Eu gosto de pegar projetos e gosto de vislumbrar possíveis projetos também. Ontem mesmo, eu tava indo pra um ensaio, o pessoal me chamou pra outro projeto. Você tá com tempo? Eu falei, tô, né? Eu me viro, né? Arrumo um tempo. Porque quando um projeto é interessante, eu acho que vale pra... Não só como um músico, entendeu? Mas pra você oferecer uma coisa a mais pra Teresópolis, pra o pessoal conhecer um outro tipo de música que a gente tá precisando. E você é daqui? Não, eu sou do Rio. Estou morando em Terê. Sempre vim pra Terê, desde molecão. E tô morando em Terê, desde 1995. Ah, bastante tempo, bastante tempo. Mas como é que você entrou nessa onda de tocar mesmo? Porque você é um profissional, assim, excelente. Todo mundo fala muito bem de você. Faz um som bacana pra caramba. Onde é que nasceu isso lá atrás? Olha, eu sei que aos 13 anos de idade, quando eu tava envolvido com aquela vinda do Rock in Rio, a primeira vez pro Brasil, aquilo me despertou um interesse mais forte sobre a música. E a partir dali eu me liguei realmente em música, de querer escutar, de pegar uma, na época, fita cassete, colocar e querer escutar aquelas coisas, né? Mas eu acho que isso vem desde sempre. Eu sempre me interessei, porque outro dia eu tava comentando com um pessoal que faz jingle pra publicidade, e a gente ficou lembrando de jingles, que eram coisas que a gente foi ver as datas, era quando eu tinha três anos de idade. Então isso já vem, assim, a curiosidade pela música, acho que vem desde sempre, né? Fora que minha mãe e meu pai sempre escutaram muita música em casa, então eu cresci escutando muita música. Ah, eu não dei essa sorte, gente, porque eu escuto música, assim, o dia inteiro, mas minhas filhas não quiseram nada com música, e eu gosto muito de música, né? Mas aí vamos tocar alguma coisa pro pessoal de casa que ainda não te conhece, sacar qual é a vibe do Maurício. Vamos, o que você quer escutar? Não, escolhe aí, presente seu pra gente. Bom, eu tô numa onda que a gente vai tocar agora, no sábado vai ter uma festa, né? E eu vou tocar com a nova jazz, então a gente toca, como a gente toca muito jazz, essas coisas assim, eu vou tocar alguma coisa de jazz pra começar, mas depois a gente pode mudar, né? Vamos lá, vamos lá. Então eu vou tocar um pedacinho pra... All of me, Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them, Take my arms I'll never use them Your goodbye Left me with eyes that cry How can I Get along without you You took the part That once Was my heart So why not Take all Of me Ai gente, que delícia! Nossa, relaxante Muito gostoso, muito bacana E ai no Rio você começou a tocar Qual era a vibe no Rio? Quando eu estava no Rio eu comecei a tocar sempre Músicas autorais Sempre fui ligada a músicas autorais Aquele negócio do adolescente Ter uma primeira banda e querer tocar E Disso ai evoluiu até Os meus 17, 18 anos Talvez até mais, eu já nem me lembro Mas a banda se desfez Era uma banda de músicas autorais, como eu falei Começamos a tocar em rádios no Rio E O auge foi quando a gente apareceu na época Na revista Veja Todo mundo criança ainda Na revista Veja De final de ano, foi em 94 De final de ano E a gente na revista Veja Mas depois Por vários motivos Pessoal estudando, começando a procurar profissões Sem ingressar Nas faculdades, nas universidades Acabou que a banda se desfez E Nessa mesma época Eu reencontrei um colega meu de infância Aqui de Teresópolis E ele falou Pô, você está tocando? Eu falei Vamos fazer alguma coisa? Eu falei Vamos fazer alguma coisa E ai começou a rolar um negócio profissional realmente Entendeu? De eu parar de fazer o que eu estava fazendo no Rio Que eu trabalhava com publicidade e propaganda Largar tudo e falar Cara, então vamos ver o que vai acontecer na música Estou ai até hoje Bacana Vou pedir um intervalo comercial assim rapidinho Pediram para eu chamar Mas ai você toca alguma coisinha Que a gente já entra no comercial Com ele tocando alguma coisa também Vamos aproveitar, né? Tá, então vou continuar na sonda ai do jazz Vou tocar mais um clássico aqui Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me Feel my heart of song And let me sing Forever more Now We've been working my name